E aí pessoal, eu sou o Gesserc, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, tem muita gente com problema aí, que quando vão resetar a conta, quando vão recadastrar, ao tentar excluir o usuário, você adiciona aí o seu CPF, certinho. Rola a página, vai até lá a opção não receber o e-mail de verificação ou de validação, clica nessa opção, tudo ok, clica no link, aí nessa parte aqui, consegue até adicionar o CPF, tranquilo, adiciona também o e-mail, mas ao clicar em prosseguir para excluir a conta, para refazer, aparece esse erro aqui, que não pode excluir o cadastro aí, porque já foi verificado, certo? Então o que você vai fazer pessoal? Então vamos lá, você vai voltar na página de login, insira o seu CPF, insira a sua senha, e agora pessoal, vai precisar que você tenha ou um computador e um celular, pode ser o seu, tá? No seu aparelho você vai abrir o aplicativo código caixa, certo? E no computador você vai abrir o site da caixa, com o login caixa que irá aparecer assim que você adicionar o seu CPF e sua senha, ou você pode utilizar dois celulares, o seu com o login caixa aberto, ou seja, com o site da caixa aberto, que vai abrir o código QR, e o outro celular, pode ser o outro que você tenha, de um amigo, da sua mãe, você vai baixar o aplicativo com o código caixa, para fazer o escaneamento, então vamos lá, vamos seguir o passo a passo aí, certo? Vou ensinar agora como fazer, tanto com o PC e um celular, quanto com o celular e outro celular, então você já abriu no computador, tranquilo, e tá com o seu celular na mão, ou você abriu no seu celular o código caixa, e tá com o celular de um amigo na mão, com o aplicativo com o código caixa já instalado nele, certo? Você com o seu celular, ou com o celular de amigo, vai abrir o código caixa, vai clicar no quadradinho, no alto da sua tela, para abrir o scanner, beleza? Feito isso, agora no seu computador, com o código caixa aberto e o código QR, ou no celular seu, tá, com o código QR aberto, vai escanear com o celular de um amigo, se for de celular para o celular, e vai escanear o seu computador com o seu celular, tá, através do código caixa, do aplicativo código caixa, entendido? Então vamos lá, escaneou, bonitinho, vai aparecer essa página aqui para você, no código caixa, login caixa, para fornecer o código para você, tá, embaixo tem um CPF, o que que você vai fazer agora? Antes de clicar para gerar o código, é necessário que você sincronize o horário do código caixa no celular do seu amigo, que você está escaneando, tá, está baixado o código caixa, você vai ir nas configurações, clicar, localizar aí a opção de configurar data e hora, marque a opção data e horas automáticas. Feito isso, você vai voltar no aplicativo, vai clicar nos três pontinhos no canto superior direito e vai sincronizar o horário também, certo? Clicando nessa opção, vai sincronizar o horário, bonitinho, tranquilo, tá? Depois de fazer isso, agora você vai clicar sobre a opção que apareceu no código caixa para gerar um código de seis dígitos. E agora o que você vai fazer? Você vai voltar lá no site, no seu computador ou no celular e vai adicionar esse código de seis dígitos, certo? Feito isso, você irá conseguir logar aí na conta que você criou na caixa e aqui você vai fazer as alterações necessárias, como principalmente modificar o seu e-mail, tá? Modifique o seu e-mail, se você quiser modificar a senha, modifique, mas tem que botar no papel para você não esquecer, anote tudo isso, o novo e-mail e a nova senha, certo? Depois de fazer as alterações, principalmente o e-mail, você vai agora voltar na página de login da caixa, tanto no computador como no celular, tranquilo? E agora vai fazer o seguinte, vai adicionar o seu CPF, clicar em preciso de ajuda, depois clicar novamente naquele link lá, tá? Do começo, que você não está recebendo e-mail de verificação, você vai clicar novamente nesse link, beleza? Bem tranquilo, tá? Passo a passo bem tranquilo, clicou. Você será direcionado novamente para a página de excluir usuário. E agora você vai fazer o seguinte, vai adicionar o seu CPF, tranquilo, e agora vai adicionar o novo e-mail que você alterou, lembra que você alterou o e-mail? Beleza? Bem simples, tranquilo. Depois, pressione o botão de resetar ou remover e prossiga aí com o pop-up que irá aparecer. Clique no botão vermelho e depois de fazer isso, o usuário será excluído ou removido, apagado com sucesso, beleza? Então agora facilitou. Depois de fazer isso, você, caso o seu aplicativo não esteja atualizado, você vai atualizar. E caso você já esteja acessando a última versão, você vai acessar aí as configurações do seu dispositivo, vai clicar em aplicativos, em seguida você vai clicar no aplicativo instalado aí no seu celular da caixa, clicar em armazenamento, limpar o cache e também limpar os dados, beleza? Feito isso, pessoal, agora você vai voltar no aplicativo código caixa e recadastrar aí com seus dados pessoais fazendo uma nova conta, beleza? Acredito que esse passo a passo você sabe fazer. Lembrando que tem que inserir agora o e-mail novo que você criou, tá? Coloca o e-mail, confirme esse novo e-mail e vai prosseguindo aí, cria uma senha, confirme a mesma, marque que você não é um robô, faça isso só no computador como no celular, caso você esteja acessando pelo celular, beleza? Depois, novamente, você terá que acessar aí o seu e-mail, tá? Esse novo e-mail que você cadastrou, porque foi enviado uma correspondência de e-mail lá com o link, você vai clicar nesse link e vai agora adicionar aí seu CPF, a senha, tá? Vai fornecer aí o seu celular, o CEP E prontinho, pessoal, você acabou de fazer um novo cadastro, tá? De resetar a sua velha conta, tá? O seu velho usuário e criar um novo aí com um novo e-mail e o mesmo CPF e as informações pessoais suas. Beleza, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado aí com esse passo a passo, caso você tenha dúvida, eu sei que é muita coisa, pessoal. Eu sei que o vídeo tem bastante coisas, tá? Muito passo a passo, mas é melhor ter o vídeo pra ensinar pra vocês do que não ter nada, você não ter base nenhuma pra fazer aí a exclusão e o recadastramento, certo? Então é isso, volte aí e faça com mais calma, pausando o vídeo ou deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Caso você não seja inscrito, inscreva-se, deixe seu like pra me ajudar aí na divulgação, compartilhe pras pessoas que precisam fazer o recadastramento, que precisam dessa ajuda. Até o próximo vídeo, então, valeu!